O amadurecimento de um jovem em meio a uma situação trágica, envolvendo questões de gênero e identidade. Assim é Mãe Só Há Uma, de Ana Mui Laer, cartaz do Cine B. A Mãe Só Há Uma O filme é um tapa na cara da sociedade, para poder mostrar que a situação mais sem sentido que a ideologia de gênero e o roubo na maternidade podem acontecer. E com esse projeto, isso só me motivou mais a entender que passar mensagens de tolerância, de ideologia de gênero, atualmente, independente da mensagem que seja, é muito importante. Eu acho que a juventude que está retratada no filme é essa juventude que sonha com um mundo não binário. Eles estão utilizando elementos e energias do feminino e do masculino e estão combinando e fazendo identidades próprias. Acho que é uma geração bem diferente de qualquer geração anterior. É muito importante que se tenha jovens na tela como protagonistas. A sociedade é uma sociedade muito diversa e é importante o trabalho do cineasta dar esse protagonismo aos diferentes hábitos e aos diferentes comportamentos sociais que nós temos. Muita juventude se vê nessa condição porque é a vida deles, eles estão vivendo isso agora. Eu acho que é muito interessante a Ana construir um filme para dialogar com essa rebeldia, com essa coisa nova, essa experiência nova, com a questão da sexualidade, que eu acho que também foi importante, a liberdade, preconceito, como a família lida com isso, o papel dos pais, como que os pais vão lidar com essa vontade do jovem de viver e experimentar. Eu acho que a Ana fez isso muito bem e acho que a juventude se identificou com o filme. Você pinta as unhas? Você vai ter que morar lá em casa? É uma batalha no mundo inteiro para ter mais histórias protagonizadas por mulheres, além da questão da mulher da equipe, a heroína ser mulher. Porque, de repente, parece que todo mundo tomou consciência de que a maior parte dos filmes, os protagonistas são homens, quase todos os blockbusters são homens, os filmes com maior orçamento são protagonizados por homens, os super-heróis infantis, de cada quatro, três, são homens. Então, a mulher acordou e o mercado acordou também. O meu filme, como outros, tem uma história de mulheres, uma história de mães, agora se a mulher vai mais ao cinema, não sei, mas eu acho que ela cansou de não se ver representada. Na verdade, teve uma aula aqui com a Ana Mulete hoje, com jovens, incentivando os jovens a serem um cineasta, uma cineasta também. Quando eu levo o CineB, tem um envolvimento muito forte de jovens, eles ajudam a produzir a sessão, eles ajudam a levar material, eles ajudam a divulgar o filme. Muitas jovens que ocuparam as escolas, eu fiz a sessão do CineB em duas escolas ocupadas, então nós estamos fazendo um trabalho legal envolvendo o CineB com a juventude. Eu acredito que com essas campanhas, que nem o CineB, está levando principalmente para a comunidade, para a periferia, onde tem mais necessidade mesmo, as pessoas têm menos recursos. E eu acho que é um caminho, acho que a gente está caminhando para chegar lá e chegar a consumir mesmo, atingir todo o público. A tolerância, o respeito, acho que isso é o mais importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.